Tudo pronto, vai começar o desafio dos gigantes. Daqui a pouco, os maiores nomes da elite masculina e feminina do mountain bike vão largar aqui. E como vocês estão assistindo esse vídeo depois do que já rolou, o desafio, então fica tranquilo, o que eu vou mostrar aqui são segredos que não foram revelados ao longo da transmissão. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores, mostrar um pouquinho dos atletas, tudo que está rolando aqui. Mostrar um pouco desse lugar que é, sinceramente, uma das partes de diversões do mountain bike nacional. Então vamos lá, depois a vinheta começa, desafios gigantes, com o meu olhar, o meu ponto de vista aqui dessa igreja do mountain bike. Bora lá? Está aqui, está ali, uma minha, a galera preparando ali para a transmissão. Viva! E esse é o novo caminhão do Avelar. Fez o outro caminhão que já era gigante, parece homem. Falar em Avelar, está homem aí, olha. Vou mostrar aqui, olha, é muito bonitinho ver as plaquinhas prontas. Só falta 17 minutos para a largada. Aê! Esses são segredos não revelados, olha. Acelera, meu filho! Vamos lá! Uhul! Aê, avança! Estou aqui com o Pichayde, lendo aqui do mountain bike nacional. Fala aí, Pichayde, sei que está de tantos anos aí, cara. Que legal ver o formato de uma prova tão diferente assim. O que você está achando? Bom, primeiramente, assim, muito honrado, né? Como você falou, tantos anos ainda tendo o Pornalho, está no meio dos melhores atletas do Brasil hoje em dia. E... Assim, vai ser um formato diferente, né? Então, a prova, provas extremamente curtas, explosivas e duras, né? Você vê que a pista é praticamente um uphill, seguido um downhill. Então, a prova, apesar de curta, mas extremamente dura. E para quem vai assistir, eu acho que vai ficar um formato muito legal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Anzete, atleta do Team Groove. Estou aqui, me sinto honrado também de estar aqui nesse evento do Avelar. Para mim é uma novidade, eu faço mais maratona. Comecei a ingressar um pouco mais no cross-counter no ano passado. Então, para mim, é uma novidade correr isso aqui. Porém, estou muito feliz de estar aqui. É uma pista bem dura, bem difícil, onde é uma subida longa e uma descida longa, bem técnica. E vamos ver o que vai dar no final. O importante é sair todos felizes aqui e sair se machucar. Um grande abraço a todos e para quem vai assistir, vai ser bem legal. Massa. E um dos desafios dos gigantes é a gente ficar de máscara. Velho, ainda mais a gente vai rir, o negócio se embaça o óculos, no ar ambiente, sinceramente. Vocês que me acompanham sabem o tanto que eu acredito que isso aqui não faz sentido nenhum. Mas a gente também obedece as regras e funciona do jeito que tem que funcionar, né? É a vida que segue. Largada, primeira bateria, up down hill. Disputa animal aqui. Segunda bateria, feminina. A Gilgil aqui atacou na última subida. A Luma também está aqui. A Paula. Pô, nós estamos aqui, ó, a galera toda aqui conversando, discutindo, falando da estratégia brilhante da Gilgil, que usou o nitro aqui, ó, ataque final, poucos segundos aqui, ó, virou na frente e ganhou a ponta. Então, isso é muito interessante em provas curtas, né? Você usar a cabeça, né? Fora que classificam quatro. Então, esse jogo de estratégia, certamente, foi muito importante, determinante aí, no definir das provas. Expectativa máxima, bateria final da elite masculina. Eu tô aqui, ó, depois da ponte aqui da cabeça de gelo. Tô aqui, ó. E aí? Seu videomaker da Avancina, ó. Esses segredos que ninguém mostra, ó. Correria. Aí, passou Zé Gabriel, Avancina, Corfuzzi. Pelotão Perseguidor. Chad tá aí. Três atletas escapadas. A Gilgil usa de novo a estratégia de atacar bem na retinha final. Usando aquele velho nitro. Isso aí, ó. Vamos ver se a descida vai mudar. A Gilgil é muito técnica, desce muito bem. Ó, acompanhar aqui. Largada do critério. Cinco. Uma prova diferente. Quatro. Três. Dois. Um. Rolendo. Olha lá, ó. E é isso, ó. Tão descendo aqui agora. Todos os atletas juntos não, né? Tá aí o Avancina. José Gabriel. Tá andando bastante nesse percurso. Ó, Corfuzzi. Vem a tropa, ó. Essa prova é muito louca. Lembrando que a cada volta o último já foi eliminado, né? Você já viu a prova. Eles vão passar aqui do lado, ó. Que louco. Ó. Já tá aqui do lado. Aqui, ó. Já passaram os dois papados. Uma frente boa. Poxa. Tomando Red Bullzinho aqui. Vantagem dupla. Refresca. Inclusive, a gente fica sem máscara. Tá ali a Mari, ó. Essa aí que é responsável por tudo. Tá ali, ó. Quem manda chover e fazer sol, ela ali, ó. Mari. E aí, Mari? Tá feliz? Agora tá dando tudo certo. Ah, isso aí. Parabéns aí, mais uma vez, pela brilhante organização, hein? Obrigada. Tamo junto, sempre. Prova intensa. Massa. Daqui a pouco vai descer a galera de novo ali, ó. Quem serão os detentores dos troféus aqui? Essas aqui são as instalações do Caminhão do Avelar, né? Ainda continua o Caminhão do Avelar. Tá ali o Thiago. Grande fotógrafo. Tá ali em Portugal, hein, Thiagão? Ficou lá ainda, cara. Fotógrafo internacional. Ficou de ciclismo lá e tive a sorte de chegar a tempo pra esse evento aí. Que legal, velho. Que legal, velho. Tá curtindo o evento aí? Pô, fantástico, cara. Então, os melhores ciclistas brasileiros. A galera que tá aí sempre ativando as bicicletas, todas as marcas, tudo isso é saúde. É verdade. Em plena pandemia, né? Massa demais, cara. Sorte pra nós. Sensacional. A máscara tá aqui, mas é porque eu tô sozinho no caminhão. Não, tá tudo certo, cara. Valeu. Eu sou médico, na verdade. A galera que segue aqui sabe que eu nem acredito nisso. Pois é. Tô usando por obrigação. Acho isso uma palhaçada. Exatamente. Temos que nos cuidar, mas também não podemos gerar tanto lixo. Porque às vezes... Não, sem contar esse ponto. Exatamente. Pro álcool não funciona. Valeu, Thiagão. Bom trabalho. Brilha nas fotos aí. Bom, quem quiser ver é Thiago Lemos Fer, né? De Fernandes. Thiago Lemos Fer. Vai encontrar muita coisa lá do ciclismo aí. Tanto aqui no Nacional, quanto lá em Portugal também. Tá bonito lá o ciclismo de estrada por lá. Show. Há anos atrás, ninguém imaginava o campeão mundial no mota-bike brasileiro. Aconteceu. E há anos atrás, ninguém pensava que outros atletas poderiam andar próximo do campeão mundial. Então, todo mundo evoluiu e chegou nesse nível também. Então, a disputa fica nesse sentido. E todo mundo passou a acreditar que é possível. O sonho nunca acaba. Fora todo o conhecimento que ele tem que trazer de fora. De construção de pista, de empregamento, de alimentação. Então, é muito legal todo esse trabalho que ele vem trazendo. E vem trazendo muita gente na esteira. O que é significante em relação aos equipamentos antigos, né? E essa tecnologia das bicicletas, ela colocou o atleta mais confortável em cada volta. Então, preserva a integridade que ele tem lá. Como outro aqui é o que? Vocês foram dos poucos a ver o verdadeiro segredo da transmissão. Vocês viram que na televisão parecia que era um corte. Tá todo mundo junto. O caminhão é enorme. Tão grande que conseguiram criar dois ambientes, ou seja, dois estúdios dentro de um. E isso certamente trouxe uma transmissão mais moderna, mais diferenciada, mais legal, interativa para vocês. É muito legal, né? Poxa, pessoal, eu quando comecei a fazer prova de bicicleta, eram dez ciclistas. O comissário nem tinha organizador, porque a federação tinha que organizar, porque não existia. Entende o nível da coisa? E hoje a gente vê isso. Enfrentando uma pandemia global, o mundo do mountain bike se une para construir essa realidade. Para construir um evento desse tamanho, dessa envergadura. E tenho certeza que isso vai engrandecer. Assim como a pandemia está trazendo muita coisa diferente no mundo, esse evento também vai trazer muita coisa diferente para o mundo do mountain bike. Quantos novos eventos não abrem agora capacidade para a televisão, inclusive? Estou aqui com o atleta Bruno Leme. da Trek. Estava aqui acompanhando a entrevista do Avancini, ô Bruno. E o Avancini jogou a resposta para o seu amanhã no uphill, hein? Então... Será que foi um jogo psicológico ou foi só um... Vamos ver. Vamos perguntar para ele esse segredo, hein? Vamos ver o que dá amanhã. Amanhã eu estou bem confiante. Hoje fiz uma prova bem constante. E amanhã é meu ponto forte, né? Entre aspas, que é uma subida. Não, entre aspas não, velho. É de verdade, né? Vamos ver aí. Legal demais. Agora é recuperar. O Bruno subiu muito forte, né, Bruno? Deu para ver a gente dar a mente isso aí. E... Isso aí, cara. Foi interessante ver o quanto o Avancini reconhece vocês também aqui, os grandes atletas. E aí, Zé? Curtiu um pouco o flow do BMX aí? Oh! Subia sofrendo e descia mais divertindo ainda. Subia assim. Fala um pouco o que você achou da prova, do desafio em si, né? Das duas provas. É um desafio de verdade para todo mundo, eu acho. Até porque foi um circuito muito dinâmico, bem atípico que a gente tinha. Mas muito semelhante a muitos trechos de Copos do Mundo, que a gente anda lá fora. Amanhã a gente tem a subida do uphill, que é muito, muito parecida com a subida de Monte Centeno, em Canadá, onde padeceu a La Beatrice. Então a gente tem alguns trechos que a gente tem em Copos do Mundo e que a gente não está acostumado a ter em provas de crascoato no Brasil. E isso faz, eu acho, a evolução do mountain bike como um todo. E hoje foi para mim, foi curtir, foi subir sofrendo, é claro, analisar a prova, analisar o adversário, mas principalmente curtir um pouco das rampas, dos flow. Legal, desse que é bonito. A gente tem que, como já tive companheiros de equipe que me falou e meu mecânico, acima de tudo a gente tem que se divertir e curtir o rolê. Então, hoje realmente foi isso que aconteceu. Parabéns, Zé. Valeu. Estou aqui com o grande campeão dos dois desafios do dia, Henrique Vansini. Vansini, primeira pergunta, cara, o que você está achando do evento como um todo, nesse momento que a gente vive aí? Bom, cara, eu fico feliz, antes de mais nada, de manter o esporte vivo, de ver que a gente conseguiu se adaptar de alguma forma às demandas atuais, à realidade atual. Enfim, acho que a Vela fez um belo trabalho aí de colocar essa missão de pé, de fazer a coisa acontecer. Acho que talvez seja até uma boa chance, né? A gente ser forçado a se reinventar um pouco. Legal isso. Acho que era um ponto que a gente sempre falhava um pouco e agora a gente tem a obrigação de aproveitar a chance e de desenvolver esse molde de eventos voltados para a transmissão. Então, enfim, acho que é um primeiro evento, já está começando super bem, é um aprendizado para todo mundo, atletas, equipes, patrocinadores, organizador. E acho que tem muito para a gente desenvolver juntos, crescer juntos, aprender a operar dessa forma. Mas é muito legal, cara, ver o esporte se adaptando, permanecendo vivo. No momento que a bike cresce tanto no Brasil, o lado competitivo do esporte estava morto, parado, completamente em stand-by. E agora a gente voltar à ação, acho que é muito, muito positivo. Então, antes de mais nada, eu estou feliz de estar aqui. Legal, velho. Estou falando com o Avancini, porque eu vou fazer uma segunda pergunta, porque eu já estou abusado, ontem eu dei rolê na bicicleta dele. Já deve ter acompanhado. Avança, você falou sobre isso, cara, falta de ritmo, né? Pela primeira vez na história, né, eu acompanho o ciclismo há muitas décadas, a gente teve algo indefinido, né? Porque sempre tem a pré-temporada, mas a gente sabe que o calendário vai abrir daí há 30 dias, 6 semanas, enfim. Dessa vez não. Como é que foi isso para vocês, atletas ultra profissionais? É, eu não gosto da falta de ritmo, né, mas é a falta do ambiente esportivo. Acho que isso faz muita falta para a gente. Ah, relaxa, velho. Se adaptar a rotina de competição, acho que isso faz bastante diferença para a gente. É um ambiente diferente, pessoas à sua volta, o horário fixo, às vezes o horário flutua um pouco. É diferente de você sair para fazer, mesmo que você faça um treino super intenso, você ter 30 minutos. Eu falo muito, Mari, desculpa. Olha aqui, ó. É, só fala que ela manda chover aí para você só, cara. Ele não pode falar, eu não pode filmar, ué. Eu estou só acelerando, parei. Estou só acelerando minha voz aqui. Então tá, vamos para o pódio, devagar, vamos lá, depois eu falo. Já estou passando. É, Mari, vamos lá. Ae, Mari. Obrigada. Valeu. Tex, acho que nesse ponto a gente ainda tinha muito trabalho. Bom, como a primeira prova foi uma prova muito rápida, então a gente poderia usar a bicicleta um pouco mais... Olha que legal isso. Um pouco mais rápida a suspensão, até mesmo para ter uma agilidade maior na bicicleta. O filme desvando a máscara ali, ó. Segunda prova, como ela é, uma prova mais contínua. É, duro. Um descaixe um pouco maior do corpo. Então eu tentei poupar o máximo o corpo e usar mais... O Henrique perguntou sobre o setup da bike, o Zé Gabriel, que manja muito disso. Eu deixei a suspensão um pouco mais lenta, já estava mais lenta por causa do setup, porque eu tinha vontade de descansar. Sacada, suspensão lenta para a rampa, galera. É, eu gosto muito de acreditar que tudo tem o lado bom, né? E o lado bom também de uma prova sem público é talvez criar um ambiente mais intimista, né? Você vê a brincadeira, a zoação, como é que rola mais solto. Tá lá, ó. Tô falando aí, ó. O cara falou que é zoação, eu atrapalhei ele aqui na transmissão dele, pô. É, mas é isso, cara. Tava falando isso. Você pegou desde o começo? Peguei, eu peguei aqui, ó. É exatamente isso, cara. Entendeu? Então, tudo tem esse lado bom. Se liga, hein? Depois a gente fala como é que tá a expectativa. Bom, legal demais aqui. Tanto essas feras que fizeram a disputa mais bonita até agora. Boa sorte para todos vocês. Isso aí, galera. Segue aí no surto. 5, 4, 3, 2, 1. Amém. Os dois querendo ver o ciclo pegar fogo para amanhã aqui, ó. Exatamente, calculando tempo e pontos aqui. Lá em cima é a cara e a raiz aqui acaba de chegar. Boa! Vai ter que fazer mais 20 minutos. Bora, Gil Gil! Vai dar, que é isso aí? Olha, quebrou, caramba. Parabéns. Olha, Gil Gil chegando, aí, ó. É. Tudo muito bem, né? Estou vendo que o time vai trabalhar com a divisão, a gente vai ficar bastante na performance. Aqui. Gil Gil foi a vencedora do... A gente vai fazer a bagá-la. O que? O que? Nós já vamos fazer a bagá-la. A bagá-la é a vencedora. Gil Gil, conta um pouquinho como é que foi essa questão que eu entrei na sua baica e como é que você foi para superar isso mentalmente e fisicamente. A gente vai fazer a사�ину também fazendo a sua baica e como é que a gente vai fazer isso mentalmente. Senhor, parabéns. Você foi gigante. O esforço que você fez... Dava pra ver se tava fazendo uma poste enorme. E assim... Você só tem que comemorar com esse evento tão incrível... Parabéns, você foi gigante, o esforço que você fez dava para ver se estava fazendo uma força enorme E assim, você só tem que comemorar um evento tão incrível com essa condição Então meus parabéns Pô, belas palavras hein, Vicão Tudo certo, tanto mecanicamente como fisicamente, mas parabéns mesmo E aí Gil Gil, aprendizado, escola Vamos gravar esse momento, essa câmera dos bastidores, velho, tá melhor de todas Eu tô adorando, os caras se esforçando Pô, vocês podem não reconhecer, mas é a Karen Olinda Tá aí toda mascarada agora em 2020 Novo estilo aí 2020 né O que você achou da prova, do percurso? A prova é bem intensa né, é um pouco diferente assim né, do que a gente tá acostumado Mas foi bem legal, foi bem intensa, os meninos super fortes Eu e a Raíza conseguimos um bom resultado aí para a equipe e vamos para o próximo dia amanhã né E pô, que legal ver esse trabalho de equipe, bem legal hein Obrigada viu A primeira eliminatória a Gigi aprontou para vocês né Ela tacou na última bíblosinha, depois eu vi que vocês ficaram mais externos É verdade Massa, muito legal Provinha ultracurta, estratégia vale muito Valeu, obrigado Fala para a gente aqui, vocês que estão aí na organização fazendo acontecer Que legal ver esse formato hein Primeiro a gente tá muito feliz de estar de volta né Acho que é um momento tão esperado em meio a essa pandemia Todo mundo querendo estar no evento, querendo de fato trabalhar E com um formato novo, que agora como se diz é o novo normal É, foi um formato bem legal que ele desenvolveu E a gente tá aqui executando com ele E a gente tá super feliz, foi tudo certo agora no primeiro dia Agora preparando, os serviços estão para e a gente tá preparando agora para o segundo dia Inclusive com modalidades que não eram tão executadas Como o uphill, downhill Cara, tem mais de década que não tem uphill hein Então, é para a galera curtir mesmo e apreciar Tchau Tchau